Já já tem mais novidades para vocês, eu estou doida para dar spoiler, mas eu vou me segurar porque agora no Audio Day Globo 2021 a gente vai receber Eduardo Scheffer, diretor de negócios integrados em publicidade da Globo. Gente, estou me sentindo uma global chamando o diretor já, hein? Olá, seja muito bem-vindo! Obrigado, Juliana, obrigado, Renata, prazer estar aqui com vocês. Em 2019 e 2020, os podcasts independentes fizeram um grande esforço para criar novos formatos e assim trazer rentabilidade para esse mercado. Só que quando a Globo entra no mercado, a conversa é outra, é o maior conglomerado de mídia do Brasil e um dos maiores do mundo. Conta pra gente qual é a perspectiva que vocês trazem sobre comercialização e distribuição no mercado de áudio digital. Bem, deixa eu começar falando realmente quão bacana é estar aqui conversando com vocês, mais esse evento, mais esse Audio Day, super amplificado agora com vários rostos que eu conheço e vários que eu ainda não conheço. Então, estou emocionado de tanta novidade que a gente está vendo. Então, é um ambiente tão propício para as marcas se vincularem ao conteúdo, que é fundamental a gente ter essa expansão dessa oferta. O ambiente de áudio é um ambiente que não concorre, ele tem essa imensa vantagem, né? Que é uma plataforma, ou as plataformas, elas permitem que você colabore, conviva. Você, ao mesmo tempo que está escutando um podcast, pode estar dirigindo, pode estar tomando banho, pode estar meditando, pode estar indo dormir. E isso é fundamental, né? Porque aí a gente consegue fazer uma ligação bastante íntima dos conteúdos, dos âncoras dos conteúdos e das marcas. É isso que as marcas procuram, né? As marcas hoje, elas querem não interferir na vida das pessoas. Elas querem fazer parte da vida das pessoas de uma maneira muito fluida. O podcast tem essa função, cada vez mais ele cresce, cada vez mais ele é diverso, então ele atende interesses diferentes, em momentos diferentes, com consumos diferentes. O podcast, como o Eric bem disse, ele é interessante porque ele tem uma densidade grande. As pessoas acompanham os podcasts com uma frequência muito grande, do começo ao fim. Mas não necessariamente elas não fatiam esse consumo. E aí a gente tem milhões de oportunidades para fazer com que as marcas interajam com o conteúdo, interajam com o podcast como um todo e, por conta disso, sejam beneficiadas. Então, eu acho que a gente tem oportunidades incríveis quando a gente junta interesses, razões de existir de produtos e marcas com os podcasts, principalmente quando a gente olha isso mais a longo prazo. A construção desse ambiente de podcast é um negócio que está sendo feito no Brasil hoje, com a participação de todo mundo que a gente está vendo aqui, todo mundo que a gente ainda vai ver, com conteúdos que valem para todos. São milhões de conteúdos para milhões de consumidores e isso tem um valor imenso. Então, acho que as marcas conseguem se plugar de maneiras distintas e isso gera um valor cada vez maior e certamente combinado com todas as outras plataformas, com todos os outros ambientes possíveis, traz ainda mais riqueza, traz ainda um pertencimento maior e uma intimidade, uma relação cada vez melhor dos conteúdos com as marcas. Eduardo, quero te ouvir sobre uma transformação que você acompanhou. Uma transformação até a gente chegar num momento de bastante profissionalização do áudio digital e do alcance de um público cada vez mais amplo. O ambiente de podcast, ele às vezes parece ser um ambiente mais simples, mas isso não é uma verdade. A produção de um podcast, ela tem dezenas de fontes, é uma edição complexa. Quando a gente está falando de podcasts jornalísticos, ainda há, como você mesmo citou, muitas vezes a necessidade de uma mudança de rumo, uma mudança do assunto de uma hora para outra, simplesmente porque ele ganhou mais relevância. Então, o que a gente enxerga hoje nesse ambiente é uma qualidade, um sarrafo de qualidade indiscutível. É indiscutível, né? Tanto, acho que num grupo de alicerces aí, de premissas que são fundamentais. Acho que a primeira delas é a velocidade, né? O podcast, ele tem que atender as demandas das pessoas. O consumidor, ele regra o podcast, é ele que fala o que ele quer ou não. Seja para falar de avião, seja falar de culinária, seja falar do Big Brother, do que for, né? De um conteúdo mais quente, jornalístico, não importa, né? Então, o consumidor é que está regrando e a gente precisa ter muita velocidade para conseguir atender isso. Acho que o segundo ponto é justamente essa qualidade de edição, né? A qualidade que você garante que aquilo que vai ser apresentado vai ser atrativo, vai fazer com que as pessoas tenham vontade de assistir, de ouvir até o fim e tenham vontade de ouvir os próximos, né? Então, é fundamental. E eu acho que tem um ambiente novo que vem sendo construído, que é exatamente esse em que as marcas se relacionam intimamente com o conteúdo. Como fazer isso sem ser uma interferência? Como fazer isso com a máxima qualidade, garantindo que as pessoas vão entender o benefício da marca associada, porque está patrocinando, está promovendo aquele podcast e está interferindo de uma maneira positiva? Eu acho que no mundo inteiro isso vem sendo experimentado de diversas formas. No Brasil, a gente vem construindo isso e eu acho que a gente está conseguindo resultados incríveis, né? Nesses últimos, quem sabe meses, né? Mas alguns anos em que a gente realmente começou a investir tanto nesse mundo de áudio. Um mundo que permite hoje um consumo em qualquer device, com condições de banda para a internet também facilitadas, com devices hoje muito baratos que você instala em casa. O Eric mesmo disse, eu também sou um fã do assunto de ter diversos home assistants em casa e isso tem gerado um perfil de audiência bastante plural, bastante diversificado, o que permite as marcas olharem para qualquer público. Excelente. Continuando essa conversa sobre as marcas, a gente tem falado muito aqui sobre como esse mercado está em constante expansão. Como é que as marcas se posicionam nesse cenário? Juliana, acho que esse quem sabe seja o principal convite aqui meu para todo mundo que está assistindo. Aqui a gente tem muitos clientes, a gente tem muitas agências, tem muitos parceiros de negócio. O convite que eu faço é para que a gente olhe para esse ambiente de áudio, veja quão eficiente ele é, porque de fato é incrível, não só o crescimento dele, mas o engajamento das pessoas com os conteúdos, essa relação de marcas com o conteúdo e com os apresentadores desse conteúdo, para que clientes, agências e a Globo consigam construir junto com os conteúdos e os âncoros dos conteúdos, aqueles que os promovem, a nova realidade da publicidade brasileira em áudio. A gente tem feito realmente um esforço incrível, a gente tem hoje profissionais, tanto do ponto de vista de aferição, de um olhar para a métrica, de um olhar para a entrega, de um olhar para aquilo que é a demanda do mercado, do ponto de vista de consumidores, e a gente quer fazer esse trabalho a várias mãos. Acho que a gente tem uma oportunidade agora de construir realmente um ambiente publicitário brasileiro em áudio, e esse é o meu convite, é aqui que eu sugiro que a gente dê as mãos aí, nossa equipe está absolutamente à disposição de vocês, para que a gente possa começar a construir isso imediatamente. Eu não preciso falar sobre quão diverso é o conteúdo que a gente está apresentando aqui, porque todo mundo já viu que nós temos aqui condição de realmente atender a qualquer marca e fazer uma construção genial daqui para frente. Então, o convite está feito, contem com a gente. Muito obrigada, conta com a gente também, Eduardo, super obrigada pela participação. Obrigada, pessoal.